Vê, quero ver, SANTE! Equipe de ti, rapaziada! E aí, qual que vai ser esse alto beat aí, Diogo do Mal? Vô, 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 vô! Pode crer, hoje tá mó frio nesse caminho E pros dois vai ter um caixão aconchegante e quentinho Moro? Vai ser depois dessa batalha E mano, na hora você tá ligado que os dois sempre deu falha Ih, cala a boca, é eterno, aqui tá frio, fica suave Porque vai ser bem quente lá no inferno Fechou? É lá que você vai Aí, meu mano, você tenta, só que eu sei que cê sempre cai Demorou, moleque, cê não tem cultura Nós vai no inferno porque nós é demônio no rap Tá procurando um adversário à altura Por quê? Mano, na moral, esse é o A Raps Vai perder porque rima pode ser tipo o slogan da Peps Demorou! Aí! Cê quer rimar bem, agora não tem limite Primeiro aprende a encaixar no compasso do beat Você tá desencaixando Mano, chega, olha como esse beat você me entrega Só que não, rap é minha paixão Já que você sabe se encaixar, hoje eu te encaixo no caixão Moro? Porque esse é seu fim Vou pro inferno estilo sobrenatural em BH, eu sou o DIN Yo, 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 mano Ó O slogan da Peps vai esclarecer, ele falou que tem alguma ermice boca antes disso Pode ser Só que no, podia você tá ligado, você não caçou a voz, você é o DIN Eu sou o qual é o chuta, bunda da família de rua Demorou, aí Você é dos que só faz média pra plateia Eu não encaixo no beat porque eu quero realçar a minha ideia Mano, eu degolo sua garganta Não vem falar de Peps que eu tô ligado que essa coca é fanta Ele quer falar que ele é o DIN Então demorou, eu vou te bater é tipo assim Então cê vai ganhar o nacional ALADIN Cê esqueceu a qualidade embaixo do tapete, esse é o ALADIN Barulho pra quem gostou das imas do Cunt e do Bold Barulho pro Raps e pro Leozin Cunt e Bold 1 a 0 Leozin e a Raps reconversa Vamo passar energia família, gritar todo mundo junto Eu quero ver, quero ver SANGUE E aí família, vamo chegar na animação E aí família, vamo colaborar na energia sem maldade mano É mano, é isso Vem geral A rapaziada energia baixa, mas não tá nada mal É porque eles queriam combinar com sua moral bem baixa Lá no chão, que nem o seu nível Porque quer me ganhar irmão, é quase impossível É estilo ALADIN Menino Mas hoje cê perdeu, então chora igual latino Moro? Ae, eu falei do macaquinho Se cê não entendeu é que seu freestyle é fraquinho É ALADIN ficar sem oxigênio Esfrego a lâmpada e eu aparecer aqui Eu que sou um gênio Fechou? Eu animo a plateia Põe a lâmpada em cima da sua cabeça Pra ver se tu tem ideia Então suave O meu verso é pedrada pro lâmpada do... Cala aí Então suave o meu rap é pedrada pro gênio cê perde três coisas Suave, cadência e levada Por quê? Mano na moral é que é nocaute Põe a lâmpada em cima da sua cabeça É um azar tão pecado Quer falar de latino? Você é morramela Eu tô em estilo cachorro E hoje eu mato essa cadeira Ooooooo Acho que quem tá precisando de flama sou eu É você Essa rima aí foi muito boa Tem ladainha Mas admite, otário, que essa porra aí é minha Moro? Ae, meu mano, eu não surto Sua lâmpada é barata E o teu rap eu não curto Cala a boca, papo reto Minha lâmpada é meu rap Se fudeu, eu tenho o selo do imedro Feito Tem mercurio E é mercurio Porque meu pensamento é rápido Demorou Ah Ele tem o selo do imedro Só que aqui você faz feio Eu que devia ter um selo Pra te mandar pra casa pelo correio Porque mano na moral Tá ligado que eu chego Porque cê não me para Pode ser eu já tirei o meu Eu tô tipo uma dada Pô, 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 pô E aí família Vamos pra votação Vamos pra votação Barulho para cima do bode do coutinho Barulho para o louco mano Barulho para cima do arrep do leozinho Barulho O marido tá tortando o caralho Nossa senhora Terceiro 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 Camilho, foi bem mais da hora, último round, vem geral de novo, por favor Demorou, demorou, demorou Aê, esse cara acha que é quem que representa a rua Pra falar que a rima que eu mandei foi a sua Salva para o meu número Lisboa, que é satisfatório Eu não sabia que MC registrava a rima em um cartório Demorou, falo do Mercúrio, o papo é reto Na bátala você se ferrou e eu sou o Magneto Morou, só pra quem entende eu já me empenho E mano, na hora é tua morte que eu desenho Cala a boca, eu vagabundo, eu sou mística Minha rima é mágica, você é mística, copia todo mundo Essa não entendeu, moleque, não vai entender Sua rima é fraca, além de tudo ela é clichê Demorou, aê Você chama todo mundo de família porque você não tem argumento Se fosse da minha árvore genealógica eu fazia um desmatamento Mano, na moral, pegando que você vai perder porque você não tem Demorou, aê, Magneto, demorou Aê, aê, Magneto, as ideias desse moleque Eu sou o Mago Neto porque eu tenho a síntese do rap Aê, você não tem negência do moleque Hoje você tomou tafa, não topo, seu pé de frente Não tem síntese porra nenhuma aí, não adianta De novo a rima do Lisboa, na final do Santa Não adianta, mano, pode ver Olha que essa coquefanta não ganha nem contou a Santa Nós somos frutos das árvores genealógicas Eu sou um andarilho, se fudeu na árvore genealógica A raiz são os filhos Você não vai entender, não entendeu, agora nunca sua Você tá ligado, meu mano, você sabe disso que é a pior família sua Demorou, demorou Demorou aqui eu rimo no pudô Ele é o Mago Neto Porque manda a rima do tempo do meu vô Tá ligado? E você é a raiz Só que mano, você é um boroca De raiz você curte até porque adora sentar na mandioca Vamos lá, família! Barulho pras rimas do A-Raps do Leozinho Barulho pras rimas do Kite do Pound Dois ao A-Raps Leozinho Pra próxima fase, família Valeu